Do outro ladinho, você conhece o mercado de artesanato da Paraíba, que fica aqui em João Pessoa? Gente, está completando 33 anos de funcionamento e nós fomos até o mercado para conhecer um pouco mais a história do local e também saber o que os turistas acham daquele espaço. Solta aí, vai! O mercado de artesanato da Paraíba é um atrativo indispensável para quem visita a capital paraibana. O mês de janeiro é o mais movimentado. Quem passa por aqui não poupa elogios à cidade e ao que o mercado oferece. O mercado é fantástico. O mercado com pessoas bonitas, pessoas simpáticas, pessoas que te recebem com todo carinho. Eu só estou feliz de estar aqui e voltarei com certeza. Eu, como gosto muito de dor, cheguei aqui e fiquei aqui em meio, sabe? Tudo maravilhoso. Tudo. Não dá para definir uma coisa só, não. Tudo é bom. Tudo é bom, cara. Isso tem coisa boa, né? Tudo tem e é tudo interessante. Como a Paraíba, como é gostoso vir aqui. Eu sou apaixonada pela Paraíba. Meus avós, eram paraibanos, foram batendo o Acre e de lá vem a gente aqui. O mercado está completando 33 anos de funcionamento. Alguns dos artesãos estão no local desde a fundação. Mas ninguém melhor do que ser o Edinaldo Gonzaga, para contar a história da construção dessa estrutura que tem 128 lojas. Fez parte do grupo, no qual fez o movimento para que nós saíssemos exatamente da casa do artesão lá debaixo da Marcial Pinheiro. Buscamos esse local e daí foi construído um governo político. A verba foi de 390 e poucos milhões de cruzeiros na época. Isso aqui não foi dinheiro do Estado, foi dinheiro do governo federal. Além de ter ajudado no projeto do mercado, o senhor Edinaldo se orgulha de vender o próprio trabalho que produz como pintor. Ele usa uma técnica especial para pintura figurativa regional. Meu propósito maior é resgatar essa cultura da região e deixar de ir para uma informação futura. Quem sabe daqui a 100, 200 anos, as pessoas olharem assim e dizem, mas meu Deus do céu, o que é isso? O que foi isso? E as minhas telas são preparadas com clara de ovo. É uma técnica que poucos pintores no Brasil usam. Essa técnica é milenar. A clara de ovo ajuda em que na tela? A clara de ovo impermeabiliza o tecido, tá entendendo? E quando você aplica a tinta sobre ela, que também antigamente se usava as resinas para preparar a tinta, que não existia industrialização da tinta, era como... Daí dá esses acervos de mil anos, 800 anos, tá entendendo? A clara do ovo, só que eu não uso a resina natural. Eu uso a resina que nada mais é a cola branca, que vem de onde? Da seringueira. É uma resina, mas já modificada. Aí eu preparo minhas telas, pra quê? Pra que tenham uma durabilidade maior. Por quê? Essas telas industrializadas, infelizmente, me perdoe, as empresas, elas são feitas com essas tintas que pintam faixas de asfalto. E pra diluir a tinta, pra fazer a aplicação, eles usam o quê? Solvente. O solvente vai fazer o quê? Corroer o algodão. Tá entendendo? Infelizmente. Por isso que eu digo, eu me preocupo com a qualidade e com a informação cultural. Eu não estou preocupado somente em vender a tela. É que fique um resgate cultural. O Maurinho dos colegas pintores, ele usava sempre o Nordeste como fragelo, como miséria. E por que não mostrar o oposto? A força do trabalhador. Daí foi essa necessidade de eu criar o meu próprio estilo, que é o regionalismo figurativo. Essas cor quente do Nordeste, o movimento do homem, e resgatar essa cultura do vendedor de caju, o pescador com a vara de camis, com o samburá, o vendedor de piqui, quer dizer, a mulher indo lavar uma roupa com uma bacia. Quer dizer, então eu busquei exatamente resgatar essa cultura da região Nordeste. Além de artesãos talentosos, o mercado encanta com sua variedade de produtos regionais. Aqui tem de tudo o que o turista procura para levar, lembrança da Paraíba e do Nordeste. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha gente, olha só, olha só uma coisa, uma mulher, é... Um monte de...